Isabel II deixou de ser chefe de Estado dos Barbados, antiga colônia inglesa, que se torna, a partir de hoje, uma república. Sandra Amazon, de 72 anos, que era governadora-geral, foi eleita à nova presidente da república do país, que conquistou a independência em 1966, chegou a hora de deixar totalmente para trás o nosso passado comunial, afirmou Amazon, que toma-o hoje posse. Aos 95 anos, a rainha Isabel II terá a partir de agora menos um reino no âmbito da conhecida comunidade de nações, sendo atualmente 15 os que lidera, entre os quais estão, além do Reino Unido, o Canadá, a Austrália e a Jamaica, devido ao estado de debilitado de saúde da monarca britânica nos últimos meses, será o filho, o príncipe Carlos, herdeiro ao trono, a marcar presença nas celebrações de transição. Adblocked este, aí? Adblocked este, aí?